Ele foi encontrado na feira, né, caído, porque ele bebia muito, aí chamou minha filha. A minha filha foi, quando chegou lá na feira, já tava já o SAMU, né. Aí eu falei, doutor, quanto tempo ele vai ficar na UTI? Nós não sabemos, né, mas ele tá respondendo as medicações devagar. Eu sempre pedindo pra Deus, sempre acredito em Deus, né. Quando eu saí com a minha filha, aí o meu filho ligou pra mim, mãe, o Eric tá de alta. Passou um dia, dois dias, ele já tava dando devagar. Assisto o programa do Down Seeds, conta comigo, muito tempo. E me ajudou muito esse programa. As palavras que Deus enviou um anjo, a sabedoria, o Down Seeds. Eu tive o prazer de conhecer ele, gravação dele no Conta Comigo, fiquei lá com meu filho, inclusive foi meu filho que ficou internado, trouxe ele até aqui. Só de convite, de onde eu tá aqui, já foi um presente enorme. Aí ele pegou ali, de conhecer ele, ele me deu esse terço maravilhoso, muito lindo. É uma benção de Deus mesmo, só de estar aqui.